Há sempre um espaço que precisa de intervenção. Quero uma cocina bonita. Todo isto me permite meter uma isla. Há sempre um sonho de cozinha por realizar. Há sempre um antes e um depois. Me encanta. A cozinha dos teus sonhos 2.0. De segunda a sexta. No Casa e Cozinha. Inspiração para a vida.